O futebol do Piauí está trabalhando forte para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro e conquistar o acesso da Série D para a Série C. Na Série D com 4 de julho e a permanência na Série C com a equipe do Altos. Foi uma temporada que iniciou turbulenta desde a temporada passada devido a Covid-19, como todo mundo já sabe. O diretor de futebol da FFP, Daniel Araújo, ele faz uma análise positiva da temporada até aqui. A federação com todos os esforços, com todos os protocolos da Covid-19 conseguiu realizar e realizar bem a Série A. O Fluminense se tornou vice-campeão e o Altos campeão da competição. São os dois representantes da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Nós estamos sentindo muita falta do torcedor. O Altos joga em Teresina, manda de campo em Teresina. Ele perde o Filipão. Isso está prejudicando muito o Altos, mas com muita luta, com muito vigor. O Altos está tentando não entrar na zona de rebaixamento. O 4 de julho que também sente a falta da sua torcida no estádio de Itacoatiara. Vem fazendo uma brilhante campanha, até surpreendendo. Acredito que vai passar para a segunda fase. No mata-mata, já há uma expectativa de liberação de público. Porque em São Paulo, agora Brasil e Argentina, dia 5, o governo do estado de São Paulo liberou 12 mil pessoas. Então acredito que isso vai disseminar para todos os estados. E a gente vai aproveitar essa força da torcida do Colorado para que ele classifique e chegue no mata-mata com condições do acesso à Série C. Nós estamos com vontade de regressar para a Série B. O campeonato começa sábado, abertura da cidade de Ueiras. Os estádios já são campos. O Ueiras recebe o Caixara. Com os mesmos protocolos da Série A, vamos enfrentar essa pandemia com a mesma seriedade, a mesma cautela. E a gente espera que nesse próximo final de semana ocorra tudo bem e a gente dê um pontapé inicial nessa competição com chave de ouro. Olha, tá aí de parabéns o Daniel Araújo, a Federação de Futebol do Piauí, pelo trabalho que está sendo desempenhado junto à Federação de Futebol do Piauí. E olha, contagem regressiva para começar a segunda divisão do campeonato piauiense. Seis equipes estarão disputando essa temporada. Entre elas, a equipe do Timon, que no próximo ano vem com o nome de Teresina. E olha, já conta com alguns reforços. Entre eles, o Raí lateral direito, o Matheus atacante e o Josivan volante. E estão trabalhando forte nos bastidores a contratação do atacante Eduardo. Já no Brasileirão da Série C, o técnico Paulinho Cobayashi quer surpreender o Botafogo da Paraíba. Vai em busca da vitória, não quer saber, quer vencer dentro de casa, conquistar três pontos na tabela de classificação e se distanciar da zona de rebaixamento. Já a equipe do 4 de julho, que também joga fora, mas joga em busca da vitória. Basta um ponto para que a equipe do 4 de julho carimbe seu passaporte para a próxima fase do Brasileirão da Série D. Como todo mundo já sabe, a próxima fase passa a ser mata-mata. Fica na torcida para que 4 de julho e a equipe do Autos possam conquistar três pontos na tabela de classificação e assim continuar andando bem no Brasileirão da Série C e da Série D. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho